O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, se reuniu com representantes da hotelaria e também de parques temáticos do país para discutir a pandemia do coronavírus. Isso foi por videoconferência, em razão de estar cumprindo as orientações do Ministério da Saúde em casos de volta de viagem ao exterior. O ministro recebeu demandas do setor e reforçou medidas para combater os impactos no setor turístico. Aqui no estado, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia também está atenta a este monitoramento e a gente conversa agora com o presidente da entidade, Luciano Lopes, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Bom dia, senhor Luciano. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvinte do Isso é Bahia. Como é que o senhor está avaliando o impacto da pandemia de coronavírus no setor hoteleiro da Bahia e quais as providências que estão sendo tomadas para amenizar a situação? Jefferson, os impactos têm sido muito diretos ao setor. A cada dia a gente tem as reservas atuais e futuras canceladas ou adiadas. O setor realmente vem atravessando um momento muito difícil. Os hotéis já estão cada vez mais reduzindo o número de hotéis em seus estabelecimentos e é uma situação muito crítica porque a gente tem aí milhares de funcionários que precisam ser cuidados, precisam ter uma solução para esse problema porque os hotéis efetivamente vão ficar vazios e vai ser um impacto muito grande para o setor hoteleiro. Tem alguma medida que já está sendo adotada, prevista para os próximos dias para amenizar essa situação ou ainda está tudo muito prematuro? A primeira medida, Jefferson, que a gente tomou em mais ou menos uns 15 dias foi uma medida preventiva que foi justamente estabelecer procedimentos para prevenção em relação ao coronavírus, né? Tanto em relação a colaboradores como em relação aos hóspedes. Então, a gente tomou algumas iniciativas de passar comunicados associados e estar fazendo contato diário para ter medidas preventivas em relação à contaminação e protocolos que devem ser seguidos em caso de ter algum colaborador ou algum hóspede suspeito, né? E, posteriormente, a gente iniciou, desde a semana passada, junto com a BRH Nacional e outras entidades do trade turístico, nós iniciamos conversas diretas com o Ministério do Turismo e o Ministério da Economia justamente buscando algumas medidas que devem ser tomadas de cunhos governamentais, como, por exemplo, adiamento de pagamento de impostos, algumas linhas de crédito para poder socorrer as empresas nesse momento e, sobretudo, também em relação com o Ministério do Trabalho, no que diz respeito à possibilidade do governo estar assumindo, via seguro-desemprego, uma suspensão nos contratos de trabalho, assumindo esses salários, pelo menos nos próximos 90 dias, dado a situação que se agrava. É difícil, Jefferson, nesse momento, a gente estabelecer alguma estratégia futura porque a gente está tratando com variáveis muito incertas. A cada dia vai aumentando o número de casos confirmados e isso vai fazendo com que a gente vá se adaptando a essa nova realidade. Como eu tenho dito, são tempos de guerra que a gente precisa realmente buscar soluções diárias para esse problema. A nossa orientação para os hotéis é que procurem, junto com os consumidores, a gente está fazendo esse adiamento das viagens, porque, de fato, as entidades não conseguem, não há capital de giro disponível para ser feita toda a devolução de todas as reservas e pacotes que foram efetuados. Luciano Lopes, presidente da ABIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Seção Bahia. Luciano, vocês têm conversado também com as entidades, com os poderes públicos municipal e estadual aqui da Bahia para tentar viabilizar até o postergamento do pagamento de impostos locais e até como, de alguma forma, contribuir com o município de Salvador e com o governo do estado nessa batalha contra o coronavírus? Sim, também, Fernando. A gente também já iniciou um diálogo, tanto com a Prefeitura Municipal, com o governo do estado, em relação à Prefeitura Municipal. A gente está já fazendo um pleito em relação à postergação de ISS, em relação ao pagamento de PTU, as tributos municipais, e também junto à governo do estado, com o que diz respeito à questão dos impostos. E, ao mesmo tempo, também solicitando, tanto à Prefeitura quanto ao governo, buscar apoio institucional para poder a gente conseguir algumas demandas junto ao governo federal, como eu falei anteriormente, no que diz respeito a créditos subsidiados, no que diz respeito ao governo federal, assumir também, via seguro-desemprego, os salários dos empregados, pelo menos nos próximos 90 dias, e, assim como também, solicitar medidas remédicas em relação a esse combate do coronavírus. O setor hoteleiro provavelmente vai ser um dos mais atingidos dentro da área do turismo, já que as viagens começam a ser suspensas, voos cancelados. Vocês já estimam o prejuízo com o coronavírus no seu setor? É difícil ainda, Fernando, a gente ter números atualizados em relação a esse prejuízo, porque a quantidade, como eu falei, a quantidade de cancelamentos, eles realmente têm sido muito grandes. Então, praticamente, nos próximos 90 dias, a taxa de ocupação nos hotéis praticamente vai ficar zerada, porque as pessoas que já estavam com suas viagens marcadas, agendadas para esse período de março, estão praticamente cancelando. E há pouca motivação para estar fazendo novas reservas para o futuro. Então, assim, esse ano de 2020, certamente, a gente vai ter aí um prejuízo muito grande. A gente não tem esse número ainda contabilizado, porque, realmente, o impacto tem sido muito grande. A gente nunca viveu uma situação similar a essa, pelo menos nos últimos 100 anos. É um período, realmente, muito difícil, que tem afetado a todos. O turismo, quando a economia vai bem, ele é um dos últimos segmentos a serem beneficiados. No entanto, quando a economia vai mal, é o primeiro segmento que as pessoas deixam de consumir é justamente o vazio e suas viagens. Então, assim, a nossa preocupação, nesse momento, ele tem sido em estar dando esse suporte inicial, tanto aos governos municipais, estaduais e federais, no que diz respeito ao combate, e também a gente está buscando soluções aí, para minimizar esses problemas, pelo menos no curto prazo. Luciano, o senhor falou que deve buscar o apoio público para, por exemplo, arcar com a despesa do seguro-desemprego. Já tem uma estimativa do tamanho do desemprego no setor hoteleiro na Bahia por esses próximos meses, próximos dias? Olha, Jefferson, a gente tem mais ou menos aqui uma quantidade de empregos ligados ao turismo, que certamente passam aí de mais de um milhão de pessoas. O turismo tem um segmento em torno de quase 70 subsetores ligados ao turismo. Então, assim, esse impacto é muito grande. Já tem atividades que estão praticamente canceladas, né? As pessoas realmente estão deixando de consumir. Então, em outros países, como, por exemplo, na Espanha, o que a gente viu foi que o governo criou uma espécie de uma agência reguladora de empregos temporários para poder essas empresas se vincular a essa agência e automaticamente, pelo menos num período de 90 dias, o governo, através do seguro-desemprego, faz o pagamento desses funcionários. Porque vai ser uma situação muito difícil. Os hotéis fechados, os hotéis tendo que fechar, você fazer aí a suspensão do contrato de trabalho, você vai ter aí um impacto muito grande de rescisão, um impacto de vervas rescisoras. Então, assim, é uma situação muito difícil. A gente realmente tem feito pleitos e a gente já começa a ter algum retorno, tanto em relação às empresas, por exemplo, que são aplicantes do Simples Nacional, já tiveram seus tributos adiados. O governo já anunciou também que vai reduzir a parte correspondente a encargos sociais sobre a folha de pagamento. Já há também alguns bancos, como o Banco do Nordeste, Bahia, Caixa Econômica, Banco do Brasil, já iniciando contato para ser feito a algumas clientes de crédito subsidiados. Então, nesse momento, o nosso foco tem sido realmente quase que diário em relação ao governo municipal, federal e estadual. A gente realmente precisa de um apoio governamental, senão o setor vai entrar em um colapso. Não só nesse momento, aí nos próximos 90 dias, nesse período de março a junho, mas também para o futuro. Se a gente não conseguir um apoio nesse momento, vai ser muito difícil para muitas entidades continuarem as suas operações após o período de crise. Luciano, quais categorias profissionais devem ser mais afetadas com essas esperadas demissões no setor hoteleiro, no turismo em geral? As categorias são praticamente quase que todas. A grande maioria, logicamente, está ligada diretamente àqueles funcionários, àqueles colaboradores que trabalham diretamente com a operação do dia a dia, como, por exemplo, camareira, recepcionista, garçom, ajudante de limpeza, segurança, enfim, todos esses funcionários que trabalham no dia a dia com os clientes, que depende, logicamente, do hotel estar funcionando para poder estar tendo suas atividades desenvolvidas, terão impacto de forma direta. Então, como eu tenho falado, a gente precisa realmente, e estamos solicitando esse apoio, tanto do governo municipal, do governo estadual, para sensibilizar o governo federal, que necessita, assim, da mesma forma que o governo federal está iniciando uma operação para socorrer as companhias aéreas, as entidades do setor turismo também têm feito a mesma coisa. O governo precisa subsidiar o turismo, porque, senão, nós vamos entrar em um ganho de colapso. O turismo representa 8% do PIB do Brasil, e aqui em Salvador, esse percentual chega a quase 20%. Então, essa atividade praticamente paralisada vai ter um impacto direto também na economia do país. Luciano, por um acaso, existe algum tipo de conversa no sentido que os leitos hospitalares, os leitos de hotéis sejam utilizados como áreas de isolamento para pacientes com coronavírus, para pessoas com coronavírus, ou isso ainda não foi cogitado? Isso ainda não foi cogitado, Fernando. Apesar que em outros países, como Espanha, Itália, França, esses hotéis têm sido oferecidos para poder servir de leitos, aqui ainda nós não tivemos essa demanda. É uma possibilidade que pode surgir. A gente está sempre aberto a dialogar com a Prefeitura, com o Governo do Estado, e caso essa possibilidade seja levantada, a gente precisa analisar, verificar quais são os cuidados e procedimentos que devem ser tomados para poder, numa possibilidade, num eventual aumento do número de casos, a gente tem que disponibilizar para fazer esse suporte também à Prefeitura e ao Governo do Estado. A gente quer agradecer ao presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Sessão Bahia, Luciano Lopes, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, e um bom dia para o senhor. Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando. A BH que agradece a oportunidade de estar dialogando com toda a sociedade, estamos 24 horas à disposição de cada hotel, de cada associado, para poder ajudá-los, e nesse momento, o nosso papel é justamente de dar apoio a todos esses hotéis associados. Obrigado a vocês pela oportunidade. A gente lembra que esse papo todo você pode acompanhar mais uma vez pelos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 21 para as 8 agora, na Tarde Fina.